A gente tem uma máquina de projeção, que é o margem do que tem a ponta, simbolizando 5 centímetros. É um estilo certo chamado de som. Lá no andar de cima, duas máquinas de projeção foram exerguadas e funcionavam a cavão. Faziam barulho imenso quando passavam os estilos na época. As pessoas se sentassem para o fundo, quase não se sentassem para o fundo. Já basta com o fundo. Esse leite é bom. Quando tiver resolvulações da parede.